Rapaziada, vamos colocar o Pipa no alto aí. Vamos ver se eu consigo... E aí, Lucão? Pipa no alto aí, o malvadinho. Encosta, Lucão. Vou enfilar o Pipa. Olha lá o passarinho. Vamos ver. É, agora tá... Ô, Swissiro! Olha o Pipa. Vem pina o Pipa. Vem pina o Pipa. Aqui, ó. Vai lá. Aqui o Pipa aqui, ó. Olha lá o malvadão. Olha lá, ó. Olha lá no céu. Olha lá o Pipa. Empina o Pipa. Tá vendo o Pipa? Olha lá, filho. É. Puxa o Pipa, puxa. Vai puxando ele. Puxa. Puxa. Tá aí, Ara. Quer dar uma empinadinha? Descendo retão, ó. Ô, ô, ô. Sua filha. Queria. Aí. E aí, Lucas? Fica suave aí na calçada aí. Esquerdo tá aí? Yara, o esquerdo tá aí? Hã? Não Porra, você ficou bem prestado Ele tá aqui, tô de olho Se descer, você libera a linha, hein? Não, pera aí Dá a mão, papai Aí vai, agora é hora, tá bem alto Espera, louca Não, 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 não solta não Vai, 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 vai Vai, vai, continua lá, lá, virando, virando A hora que ele virar, você puxa Vai, vai, puxa, puxa, puxa Ó, descendo quase que retão Vai, aproveita Continua dando uns toquinhos Onde você vai, ó Ó, 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 ó Retou, retou, retou Vai, 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 libera a linha Libera a linha agora, devagar Aí, desvirou E aí, loucão Será que tá gravando? E aí, loucão